Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos preparar pasta para dar brilho aos alumínios de sabonete lux. Vamos precisar de um sabonete lux, uma barra de sabão caseiro do mesmo tamanho do sabonete. Se você não tiver sabão caseiro em casa, pode usar o do mercado mesmo. 100 ml de vinagre de álcool e 1 litro de água. Então vamos começar picando o sabonete e o sabão caseiro. Já picados, vamos bater o vinagre. O vinagre tira o cheiro do sabonete. Depois de batido, vamos virar em uma panela. E levar ao fogo. Já no fogo vamos mexendo, até dar ponto de voltar para a forma, para ir para a forma. Esta pasta é muito fácil para ser preparada. Não leva muitos ingredientes e o resultado é muito bom nas vasilhas. Prontinho, depois de ferver um pouquinho, podemos desligar o fogo. Depois de tirar do fogo, vamos virar a nossa forminha. Vamos lá. Prontinho pessoal, essa receita rendeu três forminhas. Agora vamos esperar endurecer para nós voltarmos e testar a eficácia da nossa pasta para dar brilho aos alumínios. Então pessoal, aqui já está prontinha para ser usada a nossa pasta de dar brilho de sabonete luxe. Essa receita renderam três potinhos de pastinha branca. Veja como ficou. Agora nós vamos testar para ver se dá brilho realmente. Eu tenho essa panela aqui, está bem suja, sem brilho. Por dentro, por fora. Então vamos testar essa panela, a nossa pastinha. Vamos usar uma esponja. E ver como vai ficar a nossa panela. Testar. Não precisa usar muita força, porque essa pasta de sabonete luxe é ótima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Ficou ótimo, né? Gostei demais do resultado. Vocês viram que essa panela estava bem suja, né? Bem feinha. Tá aí o resultado. Ótimo. Ótimo. Então, pessoal. É isso aí. Fica mais essa receita. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.